Olá, estamos de volta com o especial Terceira Via, depois de um período de férias e para comemorar esse retorno, nós estamos recebendo hoje aqui o especialista em reprodução humana, o doutor Francisco Colucci, ele que vai falar sobre as novas regras aprovadas pelo Conselho Federal de Medicina sobre reprodução humana. Doutor Francisco, um prazer ter o senhor aqui com a gente para essa entrevista. A gente sabe que é um assunto polêmico, que envolve várias questões e o doutor Francisco também é responsável pelo setor de fertilidade humana do Hospital Doutor Beda, né? E temos aí um pioneirismo com relação ao setor de oncologia, né? Fala um pouquinho sobre essas novas mudanças para a gente, doutor. Em novembro do ano passado saiu uma resolução do Conselho Federal de Medicina, entre outras coisas, ela contempla explicitamente a oncofertilidade, que é uma nova especialidade na reprodução, que aborda os casais ou as mulheres ou o homem que tem a padeça dessa enfermidade. As pacientes em tratamento de câncer. Sim, porque é cada vez mais comum, né, doutor? Principalmente mulheres jovens, né? Descobrem que estão com câncer e aí estão naquela fase produtiva, né? Exatamente. E também a eficácia dos tratamentos de câncer que vão aumentando cada vez mais. Então, isso abre uma oportunidade para essas pacientes preservarem o futuro reprodutivo delas através do congelamento de óvulo, de tecido avaliando e do congelamento de sêmio, que é uma coisa mais comum, já corriqueira. Então, isso é um grande avanço, isso é uma oportunidade de preservar não só a fertilidade, mas até o direito reprodutivo do indivíduo, né? No aspecto social mais amplo. Então, isso foi muito bom e isso, eu acho que é um dos grandes avanços dessa resolução do Conselho Federal. E a gente pode dizer que em campos as mulheres conseguem fazer isso? As que têm pacientes em tratamento em campos, isso é feito? Isso já é feito aqui em campos desde 2008. Nós temos congelados, mais ou menos hoje, cerca de 86 óvulos. Grande parte, 90%, 95% deles, vem do serviço de oncologia lá do Hospital Doutor Beda. Legal. Então, é uma coisa que já se desenrola, mas de uma forma mais informal, porque até não teria esse respaldo ainda homologado pelo Conselho Federal. Então, agora isso torna-se oficial, vamos dizer assim, e creio que com isso a abertura dessa porta vai receber mais pacientes de outros municípios, de outras regiões que possam usufruir desse serviço. Além desse benefício para o tratamento das mulheres em tratamento do câncer, na parte de oncologia, teve alguma outra mudança? Quais foram as outras mudanças que foram benéficas e teve alguma mudança que foi polêmica? Sim. Tiveram algumas mudanças que têm um impacto direto na prática médica. Primeiro é a doação de óvulo. Na resolução anterior, isso só poderia acontecer de forma compartilhada. O que seria isso? Dois casais que faziam o tratamento simultaneamente. Um doava um material genético para o outro. Entendi. Então, hoje, com essa resolução, pode haver o compartilhamento individual. O que seria esse compartilhamento individual? O homem, ele já se manifesta isso no banco, num banco de seme, mas a mulher agora, ela pode procurar um serviço de reprodução humana espontaneamente, não necessariamente com problema de infertilidade ou casada. Por conta própria? Por conta própria e doar individualmente. Então, isso tem um lado muito bom, porque a demanda de óvulo, para a necessidade de óvulo, é crescente. Não só no Brasil, no mundo inteiro. As mulheres vão ficando, postergando a gestação. É isso que a gente estava conversando aqui, né? A gente sente que cada vez mais as mulheres estão engravidando mais tarde. Mais tarde. E muitas com dificuldade de engravidar. Isso é. E, às vezes, no período que ela resolve fazer a programação familiar dela, ela não tem a possibilidade biológica. Ela não tem uma reserva de óvulo adequada e necessita de óvulo de doadora. Então, isso abre uma porta maior para que essa oferta de óvulo aumente. Em contrapartida, isso pode gerar também um aspecto comercial na doação que a Constituição Federal, a Constituição no nosso país, não permite a comercialização de ganheter. Isso acontece em outros países? Isso acontece. A grande maioria dos países proíbe o comércio. Mas, algumas, alguns países permitem que isso aconteça. Mas, de forma clandestina, isso, pelo que eu já vi, acontece nas redes sociais, inclusive, né? Isso, na rede social. Se você entrar na internet, aí você vai perceber que... Mulheres oferecendo? Oferecendo e cobrando por isso. Então, isso é ilegal. Entendi. Então, essa é uma preocupação, por exemplo, dos órgãos legisladores, da Sociedade Brasileira de Reprodução. Como que vai lidar isso? A gente necessita que isso tenha uma abertura maior, mas também precisa de um controle ético e legal mais rigoroso. Com certeza. E, envolvendo até outras questões morais, como é que fica essa situação? Os casais homossexuais também podem agora? Sim, claro. Os casais homoafetivos, eles já têm o direito civil garantido. Então, essa resolução veio acompanhar essa evolução legislativa. Então, hoje, se permite uma coisa que passou a se chamar de gestação compartilhada. O que seria gestação compartilhada? A gestação compartilhada é um casal homoafetivo, doa o gameta para o companheiro ou a companheira. Entendi. Tá? E também permite a gestação de substituição, que seria a barriga de aluguel. E a barriga de aluguel, isso a gente acha que é, quando para para pensar, uma coisa antiga, mas, ao mesmo tempo, em evidência e frequente. Frequente. A barriga de aluguel, não só nos casos dos casais homoafetivos, que foi uma conquista, mas também abriu um leque para a oferta, porque antes ficava restrito somente a mãe, a tias, agora não. A filha e sobrinhas também podem participar do processo de forma, com lisura total. Porque, doutor, quando a gente ouve falar assim, parece que é uma coisa muito distante, né? Da gente, essa coisa da gravidez, quando se fala em alguém da família e tal. Isso é muito comum? Muito comum. A infertilidade, infelizmente ou felizmente, é um problema de saúde pública hoje. Não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? Existem países que têm um programa fortíssimo de reprodução, até por questão econômica, né? É verdade. Por questão econômica. Mas, ela vem acendendo e ela é um indicador de desenvolvimento econômico. À medida que vai subindo o patamar social e econômico, a infertilidade, ela vai caminhando paralelo. Então, hoje, nós temos uma busca por questão de infertilidade muito grande. E a mulher também vai deixando a gravidez por... Por final. Por final, isso vai... A mulher que se tornou independente, quer trabalhar primeiro, e trabalha, 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 trabalha. E quando pensa em gravidade, já está lá com seus mais de 30 anos. Já está num período mais complicado. Isso é muito frequente. Muito frequente. E cada vez mais frequente. Agora, o senhor acha que essa resolução do Conselho Federal de Medicina, como num todo, ela foi benéfica ou ela deixou a desejar em algum ponto? Não, eu acho que foi benéfica. O que acontece é que o órgão, o Conselho Federal de Medicina, ele não é órgão legislador. É um órgão deontológico. Então, seria um código de ética. O que precisa é uma comunhão entre o poder legislativo e a área técnica. Para que isso seja feito de uma forma... Porque muitas vezes quem vota lá não tem nem noção, né? Não tem. Não tem. Então, agora o governo do estado do Rio fez um grupo de trabalho, onde nós estamos participando pela sociedade brasileira, justamente para fazer uma lei no estado do Rio que se adapte não só às necessidades sociais, como está no Conselho, como às necessidades legais que está na Constituição Federal. O senhor acha que vai ter sucesso? Vai. Eu acho que o estado do Rio, ele está dentro dos estados federativos. É o que, em termos de legislação e de fiscalização da reprodução assistida, é um dos pioneiros no Brasil. Ele está bem na frente das outras unidades federativas. Bem à frente. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais especial Terceira Via, porque o doutor Francisco vai explicar para a gente a diferença entre os tratamentos de fertilidade, porque tem vários, né doutor? Exato. Então, depois do intervalo a gente volta com mais informações.